Militar do Estado de São Paulo Comando de Policiamento do Interior 9 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior Artur Nogueira 21 de Junho do ano de 2023 Senhoras e Senhores Boa noite! Boa noite! É com grande satisfação que recebemos nesta data Para a celebração da formatura do ProERD Alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino Do município de Artur Nogueira Uma calorosa salva de palmas Mais palmas eles merecem, gente Chamaremos os alunos da EMF Prefeito Ederão Ossete Quinto ano 1, a professora Adriana Machado Viana Quinto ano 1, Maria Selena Oro Quinto ano 1, Maria Helena Oro Benagrecino accurateurado do Padra Obrigado.